Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. O estabelecimento foi alvo de criminosos na noite da terça-feira, 23 de maio, na localidade do Morro Agudo, interior de Amaral Ferrador. Segundo informações, cerca de 10 homens armados, encapuzados e usando luvas, chegaram na residência e renderam dois funcionários que estavam trabalhando no local. Da residência, os indivíduos roubaram um caminhão de placas IDL 386, que foi carregado com mais de 12 mil quilos de fumo. A carga está avaliada em mais de R$ 100 mil. Os indivíduos fugiram, levando também uma folha de cheque sem assinatura, um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .32. Na manhã desta quarta-feira, 24 de maio, o caminhão e a carga foram localizados na BR-116, próximo ao quilômetro 350, pela Polícia Civil e Brigada Militar de TAPES. Nenhum dos indivíduos foi localizado. A Polícia Civil segue investigando o caso. A Polícia Civil e Brigada Militar de TAPES.